Chegou a hora da bronca do telespectador e hoje essa bronca vem lá do bairro Aeroporto, na rua Rosina Matos. O morador denuncia problema com buraco no meio da rua e nós vamos conferir a partir de agora na tela. Bom dia Priscila, aqui é um noticiário que eu tô mandando pra vocês novamente aqui. É um buraco que tá aqui na Rosina Matos, próximo ao aeroporto, aqui no bairro Aeroporto. Esse buraco aqui ele vem há meses já, acho que é mais de seis meses e os moradores aqui já não aguentam mais. Aí fica atrapalhando, que nem no caso aqui, esse estabelecimento, essa barbearia. Aí eu tô aqui com o proprietário pra falar realmente o que tá acontecendo. Esse buraco aqui já tem bastante tempo que vem prejudicando, principalmente as passagens de carro e o mau cheiro que a gente tá sentindo durante o dia a dia que a gente tá passando. Priscila, só rapidinho, só pra você ver. Olha o que acontece, olha a dificuldade que o motorista tem. Arrasou, gostei do vídeo, viu? Tá contratado pra trabalhar aqui no Balanço Geral. A bronca é pesada, nós colocamos aqui na tela e a TV Atalaia vai atrás da reclamação pra resolver. Vamos em busca da solução. Muito obrigada pela confiança aqui na nossa programação, hein? Valeu pelo vídeo! Tchau!